O ator Caco Ciocla teve que demitir uma funcionária. Por que, Jéssica? Ai, André, vou te dizer, hein? As pessoas, elas perdem a oportunidade, né? Hoje em dia, com a internet, as pessoas ficaram muito corajosas. Ô! Não é verdade? É o que mais tem, valentão, valentona... Ô! E aí, o que que acontece? Bate, xinga... Uma moça... Olhar pro próprio umbigo, a gente não quer nunca, né? É, não, 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 não. A gente nunca olha. Uma moça, chamada de Rê, nas redes sociais, ela resolveu fazer um post, um desabafo nas suas redes sociais e ela postou o seguinte... Opa, diga lá. Sem acreditar que, em vez de estar na baladinha ou festinha, Junina, eu tô aqui transcrevendo um pi... Castarola! De filme de Caco Siocler, um macho nojento desse, olha... Luizes, por que isso? A vida, ela é um. Um, né, que não dá pra seguir a palavra. Gente, a pessoa simplesmente postou nas redes sociais, ela estava trabalhando pra um dos filmes do Caco Siocler... Que lavação de roupa suja, gente... Ele que trabalha como ator, como diretor, e lavou roupa suja na internet. Só que o Caco, ali, vocês estão vendo, ele não deixou barato, não. Ele resolveu responder. Renata, vai pra balada. Não vale a pena trabalhar pra... Para... Não vale a pena trabalhar assim, né, contra a vontade. É, aquele para tá sobrando ali, Jéssica. É estranho você aceitar trabalhar pra macho nojento. Depois, contra a sua integridade, pode deixar. Vou pedir para o meu produtor procurar outra pessoa. Vai se divertir, Renata. Caçarola! Gente, que barraco isso aí. E óbvio, né, a moça foi demitida, passou a vaga adiante. Mas a gente sabe por que ela chamou ele de macho nojento? Aí é que tá, né, não se sabe. Não sei se ela sabe alguma coisa. Algo que ele fez que não a deixou contente. Mas resolveu postar isso. Bem estranho. Bem estranha essa história. Bem estranha essa situação do Caco Siocler.